A Coordenadoria de Centros e Núcleos Interdisciplinares de Pesquisa da Unicamp, a COSEM, promoveu em setembro o Encontro de Pesquisadores. O evento teve como objetivo ampliar a interação entre os pesquisadores da carreira PQ da Unicamp. A COSEM coordena 21 centros e núcleos da Universidade. A Unicamp tem essa vocação interdisciplinar desde a sua fundação e o próprio projeto do campus tem esse objetivo de integração, de rompimento das barreiras. Isso é desenvolvido de forma especial dentro da Unicamp pelos Centros e Núcleos Interdisciplinares. A Unicamp inovou em criar os Centros e Núcleos, inovou em criar a carreira de pesquisador, inovou também em tratar como um sistema, não como unidades isoladas. E o pesquisador é um ponto-chave em tudo isso, porque ele é um profissional que fica residente, fica lotado nos Centros e Núcleos, além de faculdades também. Nós temos alguns em faculdades, mas 98% ficam lotados nos Centros e Núcleos. Então, são eles que fazem essa interligação entre bolsistas, estagiários, empresas, instituições de pesquisa. Hoje, o conceito moderno de pesquisas mais efetivas são aquelas justamente que fazem a interdisciplinaridade, porque você consegue, juntando áreas de forma organizada no objetivo, você consegue atingir mais rapidamente. A carreira acadêmica de pesquisador passou a existir na Universidade a partir de 2005. Os núcleos e centros facilitam a integração da interdisciplinaridade com disciplinas e a inovação nas pesquisas. Essa mudança para Pequê foi o último passo no reconhecimento que a Universidade, como um todo, tem das atividades interdisciplinares. Isto é, da tarefa que tem o pesquisador quando ele toma como objeto de estudo um problema real. Isso precisa, necessita da junção de diversas competências, diversas especialidades. É uma coisa muito nova, muito de ponta e muito enriquecedora, tanto para quem faz, quanto para quem recebe em geral. Independentemente do local onde essa carreira esteja, é justamente uma formação em nível de pós-graduação muito conectada com os problemas sociais, científicos, inovadores. Porque essa carreira se caracteriza muito por essa questão da inovação, de pensar possibilidades não tão engessadas por determinadas estruturas universitárias que acabam disciplinando uma concepção em relação à ciência. Legenda Adriana Zanotto